Em 1517, você sabe, teve a reforma luterana na Alemanha, né? E o Lutero concluiu que a igreja católica, apostólica, romana, manipulava a mensagem da Bíblia e enganava o povo tipo igreja evangélica de hoje, tirava dinheiro dos casos, inventaram o conceito de purgatório, sabe por que foi inventado o purgatório? É maravilhoso, porque antes dizia que era vida eterna, então era da nação eterna ou um paraíso eterno, aí se tava lá, já tava, não tinha como, né, cambiar, e aí um gênio do marketing inventou o purgatório e dizia, olha, o teu avô, que eu não sei se era uma boa pessoa ou não, suponho que seja, porque o Roberto Marinho é teu avô, né? Era ele mesmo, eu era da parte rica da família, então, o Roberto Marinho morreu, ele como de fato morreu, está no purgatório. Se tu quiser que ele vá pro céu, tu tem que contribuir pra construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Tá bom. A gente não sabe o que vai acontecer com o Roberto Marinho. E as pessoas doavam. O Lutero tava meditando lá, tipo Cabo Daciolo, ficou no mosteiro, em jejum e tal, e quando ele saiu, depois desse período recluso, ele viu uma fila gigante de miseráveis e os miseráveis estavam dando dinheiro pra igreja. Ele teve um ataque histérico, essa é a origem, e concluiu que as pessoas tinham que ler a Bíblia elas próprias, para obterem, terem acesso direto à mensagem de Deus. Só que a Bíblia nem era traduzida no vernáculo, na linguagem da Alemanha, em lugar, só tinha em latim. Ele traduziu a Bíblia brilhantemente. Pro alemão. Pro alemão. Só que as pessoas não adiantou porque não sabiam ler. Então ele começou uma campanha gigante de alfabetização. E aí o Gutenberg tinha inventado a imprensa, essa maldita invenção, em 1454. E ele virou um panfletário. Ele panfletava mais que o Lula e o FHC juntos, já viu? Na saída da fábrica tem aquela foto, os dois juntinhos. Então, sabe quantas escolas tinha nos Países Baixos em 1549? Boa pergunta. Três mil. Sabe quantas tinha em Portugal? Três! Porque veio a Contra-Reforma, que era Contra-Reforma, e uma milícia que se chamava assim Milícia, Milícia de Jesus, eram os jesuítas, os guerrilheiros de Cristo, que eram os obcecados, que viraram o braço armado do Vaticano para combater a Reforma. E uma das coisas da Reforma era que tu tinha que ler para saber como... E aí os jesuítas disseram, não, 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 não tem que ler porra nenhuma, eu leio e te ensino. Então proibiram o estudo do hebraico, proibiram o estudo do aramaico, que já era uma língua morta, mas tinha gente que estudava. Proibiram o estudo do grego e proibiram o estudo do latim, que não fosse escolástico. E proibiram ler a Bíblia, proibiram ler, proibiram ler. Foi isso que os jesuítas disseram. Depois que foram expulsos pelo Marquês Pombal, porque quando falam isso eu estudei em colégio jesuíto, porque depois os jesuítas voltaram. Você tem lugar de fala? Tem. Os jesuítas voltaram anos depois, depois da ordem desse distinto. E aí são outros jesuítas. Os jesuítas originais que eu tô falando. Nobre e Gancheta. Então o Brasil nasce com a proibição da leitura, com a proibição da imprensa, da prensa, não é nem da imprensa, imprensa nem se fala. Proibido imprensa, proibido livro, proibido cultura, proibido colégio, proibido universidade. Então o povo que nunca leu sobre a sua história não pode saber de onde veio. E povo que não sabe de onde veio não sabe pra onde vai, não exerce cidadania. E povo que não conhece a sua história está condenado a repetir.